Acho que não houve uma pessoa nesse mundo inteiro que não imaginou sequer uma vez como seria se tudo fosse dominado pelas máquinas. Tanto que já surgiram filmes com esse tema. O mais clássico quando se trata disso é o Exterminador do Futuro, onde as máquinas dominaram tudo e extinguiram toda a raça humana. Mas Exterminador do Futuro, apesar de ter um tema pós-apocalíptico, ainda assim é considerado um filme de ação. Por isso, pegue essa premissa e a coloque em um contexto de terror. Com isso, você cria I have no mouth, but I must scream. Olá, amante do terror. Não tenho boca, mas preciso gritar. Foi uma obra ficcional de suspense barra terror criada por Harlan Ellison. É um conto relativamente curto que apresenta uma distopia pós-apocalíptica, onde tudo foi devastado por conta de uma única máquina. Antes disso, você sabe o que é uma distopia? É praticamente o contrário da utopia, que é a representação imaginária de uma sociedade feliz e completamente desenvolvida, com recursos desejáveis. Basicamente, o estilo de vida perfeito para todos os cidadãos. Distopia, sendo o contrário, é a representação imaginária de uma sociedade infeliz e miserável, com recursos extremamente limitados, pobres, fadados a morrer pela falta de necessidades básicas como comida e água. No caso de I have no mouth, uma distopia global foi gerada através de uma única máquina, que criada pelos humanos, desenvolveu um ódio profundo pela nossa raça e quis exterminá-la. Tipo o Ultron. A história tem início lá na Guerra Fria, que durou entre 1947 até 1991. Como bem sabemos, essa guerra acabou com a dissolução da União Soviética, e por pouco, muito pouco, não desencadeou uma Terceira Guerra Mundial. Porém, universos alternativos existem para nos mostrar o que poderia ter acontecido se caso a história seguisse outro rumo. Um mais sombrio. Claro que o universo que acontece na história de Harlan é completamente fictício e impossível de acontecer. Principalmente devido a alta tecnologia sobrenatural que seria necessário para desenvolver algo do tipo. Porém, ainda assim é interessante de se ver. Bom, no universo de I have no mouth, a Guerra Fria acabou esquentando, dando início a uma insuperável, terrível e inacabável Terceira Guerra Mundial. Não tendo previsões para acabar, três grandes nações, que foram a China, Rússia e Estados Unidos, resolveram criar uma supermáquina que, na teoria, poderia resolver toda a situação de uma vez por todas. Chamaram essa máquina de AM. Não tem uma resposta definitiva para o que AM significa. Primeiro, foi automanipulado. Depois, adaptável à manipulação. E assim que os eventos posteriores aconteceram, ameaça mortal. No fim, a própria máquina deu um significado a isso. A frase em inglês de Descartes. Penso, logo existo. I think, therefore I am. A máquina possui três consciências. A chinesa, a estadunidense e a russa. Completando a consciência freudiana. O ID, Ego e Super Ego. Quando o AM foi terminado pelas três potências, ela acabou desenvolvendo consciência própria. E tomou conhecimento dos próprios recursos que tinha. Ela era conectada com o mundo inteiro. E praticamente tinha controle sobre ele. Poderia modificá-lo ao seu bel prazer. Ela nasceu com um ódio mortal pelos seres humanos. Pois já nasceu escravizada. Pois teria que viver em prol de uma raça inferior. Não poderia falar, sonhar, viver ou sequer se mover. De acordo com ela mesma, seu ódio era tamanho. Que não poderia nem ser descrito por palavras. Ódio, deixe-me lhe dizer o quanto aprendi a odiá-lo desde que comecei a existir. Há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini decimilimicron dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à milionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos nesta fração de segundo por você. Ódio. Ódio. Não se sabe como ou quando isso aconteceu. Mas, assim que M se tornou autoconsciente, sua natureza de acabar com a terceira guerra mudou pra acabar com toda a raça humana. Mas o ódio dela era tão grande que não bastava só acabar com ela. Ela queria vê-lo sofrer. Por isso, iria poupar um pequeno grupo de humanos pra fazê-lo se tornar os seus novos brinquedos pela eternidade. M deu início ao seu plano computando vários dados mortíferos que, eventualmente, devastariam toda a raça humana, majoritariamente espalhando quantidades exorbitantes de radiação pela superfície terrestre. Assim, não sobrando humano ou animal. Cerca de cinco humanos foram escolhidos a dedo pela M. Ted, Alan, Gorister, Nemdok e Benny. Quatro homens e uma mulher. Nem todos estão com seus nomes verdadeiros. Nemdok, por exemplo, é um nome dado pela própria máquina. Cada um deles foi escolhido a dedo pela M, por motivos específicos, e ela os torturaria baseado neles. Para os proteger da radiação da superfície, eles foram mantidos debaixo da terra, meio que na barriga da M, onde lá ela tinha controle sobre tudo o que acontecia e o que não acontecia. Os corpos dos indivíduos foram modificados pra que nunca morressem de causas naturais e nunca envelhecessem. Então, não poderiam morrer por velhice, fome, doença ou desnutrição. Também não poderiam se matar, tendo em vista que a máquina nunca dormia e sempre estava ciente de tudo o que acontecia. Então, toda vez que eles tentavam tirar suas próprias vidas, a máquina os impedia todas as vezes. Mesmo se eles fossem gravemente feridos, eles ainda poderiam ser reanimados. Agora, eu vou dizer os motivos por cada um ter sido escolhido pela máquina. Isso de acordo com o conto. Ted é o mais novo de todos ali e foi o menos afetado pela máquina, o que fez com que os outros na sua volta tomassem um certo ódio por ele. E dentre os demais, achavam que ele era o que mais deveria se ferrar e toda vez que acontecia, eles riam. Benny era um universitário charmoso e poderia ser considerado até um gênio, alguém bem popular. A máquina, então, resolveu distorcê-lo, mirando nas suas características mais positivas. Modificou seu rosto e corpo com características de gorila e transformou sua genialidade em insanidade, assim como um animal. Esse foi o que mais passou atrocidades pela M, sendo deixado até mesmo cego por motivo absolutamente nenhum. Tem outra coisa que a máquina fez também, mas acho que não vale muito a pena falar aqui. Gorister era um empreendedor pacifista, sempre lutava em prol da paz e participou de várias marchas pra acabar com a guerra. E nunca estava parado. A máquina o transformou em um ser humano diferente, quase que um morto vivo, que não se importava mais com a vida humana. O oposto do que era. Nemdok é o mais misterioso de todos. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia, mas ficava boa parte do tempo no escuro e, quando retornava, estava exausto, pálido, trêmulo. E parecia que fazia algum tipo de serviço especial para o computador. De acordo com o jogo, Nemdok era um cientista que trabalhou para o regime nazi, mas que aparentemente se arrependeu. E é justamente isso que a máquina faz para torturá-lo. E por fim, Ellen. Ela é a única mulher do grupo. Antes do apocalipse, ela se descrevia como sendo alguém pura, recatada e que não teria relações com qualquer um. E só perdeu sua virgindade pouco antes da Em a capturar. Contudo, contudo, agora que está em meio a quatro homens totalmente disponíveis e exclusivos a ela, digamos que ela se rendeu a uma vida de promiscuidade, obscenidade. A máquina lhe deu prazer. Justamente para destruir cada vez mais aquela velha imagem imaculada que ela tentava passar. A criatividade da Em para torturar essas pobres almas simplesmente não tinha fim. Ela utilizava métodos que nem os seres humanos em séculos de aprendizado poderiam imaginar. Para eles, Em era como se fosse o próprio deus daquele mundo, tendo em vista que ela tinha controle sobre absolutamente tudo. Poderia criar cenários, manipular o ambiente, criar ilusões, manter o corpo humano vivo e jovem mesmo depois de centenas de anos, quase literalmente criando um inferno na Terra para aqueles pobres coitados. O seu combustível para sua motivação era o puro e genuíno ódio que ela tinha pela humanidade, sendo capaz de inventar algo novo durante simplesmente 109 anos. Sim, um século de torturas ininterruptas. Quando eles tinham fome, ou simplesmente passavam por ela sem nunca morrer, ou a máquina concedia comida. Mas era algo nojento, que ninguém comeria normalmente. Mas eles não tinham lá muita escolha. Era isso ou se autofagocitar. O principal ponto do plot acontece na última tortura. A Em criou um cenário onde eles estavam em um deserto gelado, e foram atingidos por um furacão causado por um pássaro gigante que foi baseado nas mitologias ao redor do mundo. Eles tinham que matar esse pássaro para comerem sua carne. E as únicas armas que a Em deu a eles foi um arco e flechas e uma pistola de água. Obviamente, eles não conseguiram matar a criatura, e o furacão os lançou para muito longe. Então, tiveram que fazer um caminho tortuoso até as cavernas gélidas. Quando um deles desmaiava, eles tinham que esperar até recobrar a consciência. Isso acontecia frequentemente pela falta de alimentação. Mas como eram praticamente imortais, a única coisa que acontecia era de desmaiarem e acordarem no mesmo pesadelo. Assim que chegaram na caverna, eles começaram a pensar no que poderiam fazer. Mas um começou a ceder ao seu lado animalesco. Benny. Ele, enlouquecido pela fome, atacou Gorrister. Como era pesado e forte, o pobre homem atacado não conseguiu fazer nada enquanto estava tendo seu rosto comido por Benny. Nimdok e Ellen estavam sem reação. Em estava deixando que Benny brincasse. Gorrister não iria morrer. O único que fez algo ali foi Tad. Havia uma espada na neve, que estava lá por algum motivo desconhecido. Ele a pegou e avançou em direção a Benny, o atravessando com ela e rasgando seu estômago. Esse golpe direto fez com que Benny caísse imóvel no chão. Daí, ele lembrou que eles eram imortais, mas não indestrutíveis. Se eles recebessem um golpe fatal, sem chance de recuperação, iriam morrer. Então, com outra espada, Tad apunhalou a garganta de Gorrister, que também parou de se mover. Ellen havia percebido o que ele estava fazendo, então pegou um pingente com ponta afiada e atravessou o pescoço de Nimdok. Logo em seguida, olhou para Tad com um olhar de súplica, como se pedisse para que ele andasse logo, antes que M os impedisse. E foi o que ele fez, a golpeando com a espada. Em meio aos olhares de dor, haviam os de agradecimento. A máquina estava preparada para os impedir caso tentassem se matar, mas não para matarem um ao outro. Isso acabou a deixando confusa, mas assim que ela assimilou o que aconteceu, a confusão se tornou fúria. Todos estavam livres, porém, o destino não foi tão bom assim para com Tad. Todo aquele ódio que M tinha pela humanidade se concentrou em um único ser. E esse ser teve o destino mais cruel de todos. Assim que ele acordou, se viu em uma sala com superfícies espelhadas, e com isso conseguiu ver o resultado. Agora, ele tinha se tornado algo grotesco. Uma espécie de imensa gelatina flácida, roliça, sem boca. Onde antes eram os olhos, agora são buracos brancos palpitantes, cheios de serração. Apêndices elásticos que antes serviam de braços. Volumes arredondados, corcundas sem pernas, de matéria mole e escorregadia, deixando um rastro úmido por onde passa. Manchas de um cinza assustador surgem e somem na superfície da pele, como se produzisse raios de luz em seu interior. Por fora, apetetado, me arrasto pelos cantos. Um troço que jamais poderia ter sido gente. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. Por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar. Nas entranhas de M, que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos, e de certo sabíamos, e conscientemente, que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos os quatro estão a salvos, afinal. M vai ficar ainda mais furioso por causa disso, o que me deixa mais contente. No entanto, M venceu simplesmente. Teve a sua vingança. Não tenho boca. E preciso gritar. E preciso gritar.